Oi pessoal, hoje eu vou gravar uma nova filmagem aqui, mas antes disso se inscreva no canal Rosinha Souza, Rosinha Souza YouTube pessoal, e aperta lá no sininho para aparecer a nova filmagem para vocês. Hoje pessoal, eu vou ajeitar umas pás, umas coisas e outras. Aí pessoal, quando esse negócio é coisa da pás, assim ó, se quebra, lá dentro vocês pegam e jogam fora, não aproveitem a pás. Uma pás novinha, vocês não aproveitem, quando um pincel desse quebra o cabo, quando o pincel quebra o cabo dentro, vocês não aproveitem, jogam o pincel fora. Quando a vassoura se quebra, aqui o cabo de vassoura, vocês jogam fora. Aí vocês jogam a vassoura fora, não é pessoal? Aí quando o rodo se quebra, um rodo novinho, esse rodo grandão, novinho. Quando o rodo se, aqui o cabo de vassoura se quebra aqui no rodo, aí vocês vão, sacode no mato, porque não tem mais jeito. Mas tem pessoal, tudo no mundo tem jeito. Olha o outro, tá bem quebrado. Dessa aqui pessoal, eu vou fazer um rodinho daquele de pia, que limpa a pia. Eu vou começar pessoal, ajeitar. Aí o rodo, o pincel vocês fazem. Aperta o pincel com a faca, ó. E vai rodando. Já tirou o pedacinho que estava dentro do pincel. Aí a vassoura, o rodo. Aí vocês pegam uma truquesa, um alicate e prendem assim, ó. Aí você prende e vai trouxendo, ó. Ó. Trouxe, tá vendo? Já tirou, tá vendo, ó. O rodo aqui já encaixa o cabo de vassoura, ó. Aí ramam a vassoura. A vassoura, você vai, ó. E pega um, de novo. E coloca aqui, ó. E trouxe, ó. Tirou, já bota o cabo de vassoura. Depois eu vou ensinar vocês como faz. Aí vocês pegam o cabo de vassoura, o cabo de vassoura. Encaixa, limpa aqui, ó. O cabo de vassoura com a faca, ó. É o cabo de vassoura. Esse daqui é só um cabinho de pincel que eu fiz, ó. Limpa com a faca aqui, ó. No cabo de vassoura. Aí pega esse pitoquinho aqui, ó. Encaixa. E lá aqui, ó. No cabo da vassoura. Aí você vem com o prego, bota o prego aqui. Aqui nele. Bata a prego. A prego, outro preguinho aqui, outro aqui. Vai batendo. Pronto. Aí esse negócio aqui, ó. Você vai, coloca lá no cabo de vassoura. A prega ele também. Pronto. O cabo de vassoura fica bom. Aí vocês veem. Isso aqui é um cabo de rodo, eu fiz. Aí vocês veem, ó. O pincel, ó. Pronto. É um cabo de rodo de pincel, ó. Isso. Cabo de pincel mesmo. É um cabo de pincel, ó. Testemos lá pra cá. Vassoura. Vassoura. Rodo, menino. Não, pô. E no cabo da vassoura. Você já é uma vassoura. Um rodo. Um rodo. Agora é isso. Rodo. E aí? Rodo. o primeiro com prego pessoal aí vocês vão tira o prego e coloca a faca aqui ó e vai afrouxando e vai tirando pedaço de pau que tem ó aqui aí o prego tá aqui ó pessoal vou rodar vou fazer o pincel rodos tem uns 10 rodos desse ali olha que o povo joga fora não sabe ajeitar nem nada aí vai jogar fora a vassoura se tola também pega a vassoura e joga fora também a vassoura e rodo aí para quem sabe ajeitar é bom ó pessoal aí a pessoa pega e vai ó tirando pedaço de capa de vassoura ali dentro do rodo ó ó ó pessoal quando é um pedaço de pau que tem dentro do rodo a pessoa vai tirando com a faca ó só tira com a faca e aí e aí e aí tem que tirar um prego aqui pessoal tá tá trabalhando e aí 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 agora pessoal eu vou colocar ele para fazer um rodinho de pia eu vou colocar ele aqui ó e essa difícil e aí 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 o cabine do outro pode ser deste tamanho ó pessoal e aí você vai e aqui ó e lá pregar os pregos aqui para ser o rodinho com esses dois pregos que eu tirei ali depois vou passar a matita cortando pronto, botei um prego aí aqui está soco vou colocar o outro prego aqui está soco pronto pessoal, colocou ficou mais durinho aí aqui você esse daqui serve serve para um rodo serve para um cabo do pincel fazer o cabo do pincel aí vai ser um pincel o pincel daquele pi o rodinho daquele pi para puxar a água da pi agora pessoal vou ajeitar a pá aí a pá você vai faz a mesma coisa para tirar e a pá tem quebrando pouco a pouco porque ela não tem o o negócio de trouxer que já saiu da pá vai sair só os pedaços porque aí o povo diz um trabalho desse é melhor comprar uma pia é melhor comprar uma pá já feita minha atitude completa não pessoal isso é para poder vocês poupar dinheiro mas se vocês quiser gastar pode gastar então aqui pessoal é só para vocês poupar dinheiro quem não tiver dinheiro para comprar as coisas não tiver dinheiro para comprar nada é só poupar dinheiro vai tirando só os pedacinhos pessoal estou olhando um pedacinho e depois você já já tira estou olhando um pedacinho depois você já tira ó esse aqui ó pessoal pessoal ó esse aqui é o daqui ó vou encaixar ela aqui para vocês poderem aqui ó ó aí vocês encaixou ela aqui ó aí vocês ó bate tá vendo ó aí pessoal vocês fazendo isso mas nunca vocês vão precisar dizer mas nunca vocês vão precisar comprar cabo de vassoura a vassoura a vassoura vai a vassoura vai se acabar fica só os pedacinhos eu eu batendo pessoal trouxe aqui um negocinho deixa eu ver a faca onde está cadê a faca lá que estava aqui em cima ó pessoal aí quebrou aí eu vou fazer aqui para vocês verem aí vocês pegam a faca nem sai aí deixa eu não vai comer isso não aí vocês vão ó eu bato em tanto ali aí quebrou aí aí vocês pegam a faca ó aqui ó é porque o cabo de vassoura ele está molhado aí ele molhado ele ele quebra o limpeiro também Não, 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 não. E aí O que é 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 que aí você fazendo isso pessoal você bota não coloca na vassoura aí você não precisa nem comprar nem vassoura nem cabo de vassoura vai usando a vassoura até ela não prestar mais ficar só os pedaços E aí e até quando a vassoura ficar prestando para varrer pá aí ó pessoal aquele outro quebrou tá quebrado aí vinham aí ó você se encaixa aqui ó ó o cachorro dá uma batidinha aqui e aí vocês pegam o cabo de vassoura vocês pegam o prego ó fazer só o teste aqui apareceu um normal estranho e essa é esse esse nome telefone que passa aí pessoal é o povo dando trote para os outros eu vou passando trote para os outros esse nome telefone que aparece E aí e o pessoal você bota o prego nega e aí vem com outro prego aqui e vai apresenta E aí os caras que vem com o que fazer fica passando trote para os outros e Minas Gerais e uma cidade por aí a Parece que não tem o que fazer E fica passando de lado para os outros Ficando ligando para os outros Olha pessoal Aqui já está feito pessoal Aí aqui eu vou colocar Encaixar o daqui Encaixar o daqui pessoal Eu vou apregar o treino Para vocês verem como é fácil demais Aí pessoal Você nunca mais Mais nunca você vai comprar vassoura Olha Está vendo Ajeitando Outro lado Mais nunca você vai precisar comprar vassoura Mais nunca você vai precisar comprar rodo O outro você ajeita na sua casa mesmo Olha pessoal Aí Já Está vendo o rodo já Botado no cabo de vassoura O rodo daquele rodo novo Já tem um rodo bom para passar pano na casa Olha Olha pessoal Já tem uma vassoura boa Para varrer a casa Olha pessoal Olha pessoal Já tem um pincel Olha pessoal Já tem um pincel bom para pintar a casa Tá cara O cabo de vassoura O cabo de vassoura pessoal Ele serve para um monte de coisa Serve para botar no pincel Serve para botar na vassoura Serve para botar no rodo Serve para botar na vassoura Serve também pessoal Serve para colocar na vassoura Serve para colocar na vassoura Serve para colocar na vassoura Também pessoal Porque um roxo Bem roxo Na vassoura Aqui Aí por isso que ela caiu Olha Serve para botar na vassoura Está vendo tá vendo rapaz aí ó ó aqui ó rapaz ó tá de lixo ó uma pano ovinha ó uma pano ovinha nem tá quebrada nem nada joga no mato só porque quebrou o negocinho de dentro só o derradeiro pessoal um rodinho de pia aí ó de passar ó ficou bem miudinho tá vendo ficou um rodinho de pia aí terminou de usar ó guarda assim ó eu vou mostrar a vocês aqui o rodo de pia vocês podem ver esse rodinho aqui ó pessoal é de puxar a água da pia ó olha tá aqui vai aqui ó ó pessoal olha Aí depois usou Terminou de usar É só deixar em pendurado Rodinho, tá vendo aí? É isso aí pessoal Quem gostou aí se inscreve no canal E deixa aquele joinha aí Deixa aquele joinha lá E até outro dia pessoal Quem quiser que eu ensine mais coisa Ensine mais coisa a vocês Deixa os comentários aí Pedindo pra eu ensinar mais coisa a vocês Legal pra vocês aprenderem aí Tchau, até outro dia